Sejam todos bem-vindos a mais um dia de andança, a mais um dia de Brasil Game Show 2022. Eu acabei de chegar e já vim direto aqui conhecer os produtores de Street Fighter 6. Tive que pegar o nome aqui no meu bolso porque eu não me lembro de cabeça. Pra não falar bobagem, pra não falar o nome das pessoas que eu vou encontrar daqui 20 minutinhos aqui, eu vou pegar aqui no bolso enquanto vocês vão chegando e vou me dando aquele feedback do áudio. Já vou botar as imagens dos homens ali, acabou de começar o Meet & Greet com eles, é um dos primeiros eventos dessa BGS. Vamos lá, 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 vamos lá. Agora sim, meus amigos, aqui ó, são o produtor Takayuki Nakayama e... Mentira, é o contrário, é o diretor de Street Fighter, Takayuki Nakayama e o produtor Shurei Matsumoto. Eles estão abrindo aqui os trabalhos na Brasil Game Show, vocês estão vendo as costas de um sujeito ali, ó. Mas eles estão ali, ó. Estão autografando o pôster, estão falando com as pessoas. Eu acabei de jogar esse Street Fighter 6 também aqui na feira. Então assim que... Assim que acabar o Meet & Greet, eu já vou lá pro Sérgio da Capcom, que é aqui do lado. E agora a pessoa aqui acabou de descobrir que tá na fila errada aqui atrás de mim. Esse brother aqui com as costas dele, muito legal, né? Ele podia me ajudar saindo da frente ali, por favor. Os caras aqui atrás de mim acabaram de descobrir que eles estão na fila errada. Eles querem se encontrar com o Gordão. Matsumoto Sam, Nakayama Sam, o Supertrude Street Fighter 6, que é um jogo que tá magnífico. Está lindo demais. Eu vou falar um pouquinho dele depois aqui pra vocês. Enquanto isso, meus amigos, estamos aqui, ó. Mais um dia de BGS. Hoje é sábado e é o dia que promete ser o dia mais cheio da feira. Eu vou deixar vocês aqui um minutinho. É o dia que promete ser o dia mais cheio. É por isso que eu quis vir aqui no Meet & Greet. Tá louco. Quebrar a BGS, cair no chão. Vou começar logo cedo. Porque hoje vai ser brabo, meus amigos. Hoje tem gravação de podcast. Hoje tem Brasil Game Show, inclusive. Vocês podem ir lá. Todos estão convidados. Tenham uma olhada lá no meu Twitter. Estaremos lá a partir das 19 horas, 20 horas. Ah, o mic estourado porque, puta, eu tô com o miczinho aqui na Shopee. E tem a desgraça ali, gritando atrás de mim. Mas tá dando pra me ouvir, né, Luiz? Isso é o que importa. Se eu estivesse falando sem microfone, não ia rolar. Ia tá bem mais difícil aqui. E eu esqueci o meu... Eu esqueci o meu tripé... Meu pau de selfie. Beleza. Beleza, ó. Eu tenho que ouvir... Eu não consigo ouvir a minha própria voz, Luiz. É por isso que tá assim. É muita gritaria, é muita juventude. É muita coisa acontecendo. Cadê eles? Estão ali, ó. Dá pra ver eles ali. Eu vou pegar um autógrafo. Depois eu vou entregar esse autógrafo pra Ana. E depois eu vou lá pro stand da Capcom, que eu acho que é o stand mais procurado. Não tá muito cheio, não. Deixa eu virar a câmera aqui, ó. Eu tô bem naquele pavilhão de PC. É, tá cheio. Tá um bocado cheio mesmo. Tá começando a encher agora, né? O público começou a entrar a uma hora da tarde, uma e meia, se eu não me engano. Então a galera tá começando a chegar agora. As filas já estão começando a se formar, as coisas já estão começando a passar. Pelo amor de Deus... Pelo amor de Deus... É, tá bonito de se ver. É o seguinte. Até as 15 horas, eu vou passar uma sentida no pós por todo mundo. O que é essa fila do INSS aí, Patilão? Meu Deus do céu, meu amigo. É? É, tá aqui, né? O cara também é? Pelo amor de Deus, coitado do cara do Street Fighter ali, ele deve estar assurdo já. Queria avisar que amanhã... Pô, tá rolando a fobia aqui, ó. Todo momento é momento de enaltecer fobia. Só porque eu ia mostrar, o cara acabou de desligar. Aqui é a área de meet and greet, né? Mais uma vez é a Intel que tá para você. Aqui que tá, aqui que tá a galera do Tic Tac, os produtores ali. Os poucos produtores, né? Não, brincadeira, não pode. Os poucos produtores que vieram esse ano estão aqui também. E na caramba do Street Fighter 2. Street Fighter 2 de rodoviária, né? De todos, né? Cola aí, galera, valeu. Meu Deus do céu, é muito difícil de vir. Ó, Rodó, 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 vai ficar aqui então. Eu não consigo, eu tô muito velho pra isso. Mas, veja, essa é isso aí, né? Ainda mais no sábado. É. Ainda mais no sábado que a gente tem que passar por essas coisas. Ó lá. O Nakayama de um lado, Matsumoto do outro, diretor e produtor do Street Fighter 3. Eles estão super preocupados com o Covid. É uma das poucas pessoas preocupadas com o Covid nessa feira. É, rola tudo um propósito, ó. Tá vendo? Eles estão... É, não chegam perto das pessoas, praticam a foto e tal. Autografam a posse meio de novo, assim. Mas tá massa. É uma oportunidade e a Capcom sendo, assim, um dos grandes destaques desse evento, né? A gente tem que criticar quando a gente tem que criticar e tem que falar bem quando tem que falar bem. O estande deles tá muito bonito. O jogo tá incrível. Tem muitas estações. Tem bastante fila pra jogar Street Fighter 6. Porque eu acho que é o maior jogo não lançado ainda a estar na feira, né? Porque você tem os Parks of Hope lá, o Mario Rabbids do outro lado, lá na Unicef. E mesmo só, né? E a párea é indie e tal, que tem alguns lançamentos e tudo mais. Mas o Street Fighter 6 eu acho que é o grande destaque aqui. E os caras estão aí, ó. Estão logo no começo, que é pra se liberar depois pra entrevista. Eu não vou conseguir falar com eles, não rolou a agenda e tal. Mas viemos aqui bater ponto aqui na área de Meet & Greet e mostrar um pouco pra vocês como funciona o Meet & Greet, né? Ali do outro lado tá o Word Dogs e a fila pra eles tá bem maior, assim, né? Porque ninguém se importa com o jogo aqui na BGS, né? A BGS é... Eu vi uma coisa muito interessante. A gente não guarda falando no Twitter que era o... Como a BGS virou uma feira que é sobre as pessoas se expressarem... Então tem muito produto, tem muito influencer, tem muito criador de conteúdo. Tem muita coisa acontecendo nesse sentido, sabe? Então também é... Cada vez mais é uma feira pra galera vir e encontrar o título. Me digam só se vocês estão ouvindo, por favor. Porque eu tô dando todo um discurso aqui, toda uma palestrinha. Porque eu não sei se vocês estão me ouvindo com essa... Com essa gritaria que tá rolando aqui do lado. Eu tô ficando já zonzo, de tanto berreiro. Mas estão ali, ó. Eles também trabalharam em Street Fighter V, né? Então tem bastante gente trazendo... Trazendo... Jogos antigos, trazendo pad de arcade pra autografar. Tá bem massa por aqui. Aquela fila ali, eu não sei por que eles não liberaram a fila aqui. Pra todas as pessoas. Tá entrando de 10 em 10 aqui. E tá formando uma fila ali do lado de fora da era de Meet & Greet. Sei lá. Eu não entendo nada de organização de evento. A PGS entende mais do que eu, então... Né? 21. Aê, quem falou 21 aí? Aí, ela falou 21, vem cá. Ela falou, vem cá. 21, vai lá. Tá lá. E esse pôster maravilhoso do Planta. Meu Deus do céu. Claro, pô. É, pô. Ser 21... Esse é o produtor e o diretor de Street Fighter 6. Deixa eu pegar os nomes aqui certinho pra eu não falar... Não falar errado. É... Olá... É o Takayuki Nakayama. O diretor do jogo é o de... É o de chapéu. E o Shuhei Matsumoto. É o produtor que é o que tá de boné preto. Eles estão aqui até hoje só. Hoje é o último dia deles na feira. Então, é a... Eles fizeram um Meet & Greet ontem também, às 2 horas da tarde. E hoje eles estão aqui de novo também pra encontrar o povo. Pra autografar pôster. É... Autografar jogo. Enfim. Né? Eles são... É a galera mais recente, né? Do Street Fighter. Que meio que assumiu depois que o... Ai, meu Deus. Como é que era o nome do brother lá? O Blanca. O Blanca japonês. É... Eu esqueci o nome do produtor antigo. Eu sempre esqueço o nome do antigo produtor. O Harada não. O Harada é o do Tekken. Enfim. Foram eles que assumiram depois. Vocês sabem de quem que eu tô falando. Depois que o... 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 O produtor... Ono. Muito obrigado. Um amigo me salvou aqui. O Yoshinori Ono saiu. E eles assumiram a franquia. E estão fazendo um jogo magnífico, né? Desenvolvido na Re-Engine. É... Como eu falei... Mas eu acho que já voltou. Alguém acabou de ganhar. Alguém do legal aqui do meu lado. E aí, senhor farofeiro. E aí, Vini. E aí, Thiago. Boa tarde. Estamos aí. Saindo daqui. Essa versão é uma larga um pouquinho mais curtinha. Depois, mais tarde, eu vou dar um rolê lá pela área indie. Antes de ir pro barzinho. Vamos fazer o bit-in-bit aqui e depois eu vou olhar pro estante da cápula pra mostrar um pouco melhor a demo, as coisas rolando e tudo mais. Como que tá a qualidade da transmissão, meus amigos? O que vocês me dizem aí? A Heloisa falou que o microfone tava estourado. Eu acho que o 4G... Tá dando boa, mais ou menos, né? A tendência é que quanto mais cheia a feira, mais difícil fica o 4G. Olha quem tá aqui. Nós estamos também participando. Eu vou arrasar aqui uma live conjunta aqui, ó. O que eu soube outro live aqui. Eu e a Tata... Ela também tá na fila do Meet & Greet, né? Pelo jeito, ela tá fazendo live no Instagram. Também, também, também. Hoje tende a ser o dia mais cheio de feira. Hoje é o dia de ingressos desgotados. Então, é o dia em que a coisa tende a ficar mais difícil aqui. Por isso que eu vim logo cedo. Até mudei um pouco os planos. É, eu tô falando a mesma coisa. Fazer um canção e eu também tô ao vivo. Vamos aí, ó. Já jogou o Street? O que você achou? Amei, o Chumli tá roubado aí. Tá demais, né? Eu não tava nem apertando o papel e ela tava batendo. Então, ela vai ser minha mente. Bom demais, bom demais. Até depois. Ó, tá chegando a nossa hora, meus amigos. Encontramos a Tata, sigam o canal dela. Ela joga bastante Resident Evil. Ela é a famosa pessoa que... Terminou o Resident Evil 2 com um tapete de Resident Evil Revolution. Valeu. Boa, boa. Obrigado. Obrigado. Eu tô ao vivo. Ela tem que tirar. Não, mas eu tô ao vivo. Não, não pode. Eu tenho que desligar a live? Não pode. Pode. Tá bom, então. Eu tô fazendo live. Não pode fazer live no Mr. Greasy? Não, não. Só pra pegar a rovota. Eu tô ali de boa. Não vou. É, só segura. Oi. Oi. Obrigado. Great work, Calder. Just played a game. Thank you so much. Eu tô fazendo uma live. We're live. We're live. Thank you. Valeu, valeu É, gente Não pode fazer live no negócio Quase barrado, pois é Meu Deus do céu Eu devia ter trazido um Um cano pro pôster Olha aqui, ó Até um desenho da Xun Li Muito massa Esse pôster aqui Vai pra nossa querida Ana Cruz Quando eu voltar Quando eu voltar a Curitiba Falaremos com ela Deixa eu só encostar em um lugarzinho Aqui num cantinho Só pra guardar esse pôster na minha mochila Eu vou deixar vocês aqui Aqui é assim, ó Aqui a gente apoia o celular no lixo Aqui a gente faz as coisas ao vivo Só não derrube o celular, por favor Ah, por favor Só pra guardar aqui Pô, quase que tarraram ali Meu Deus do céu É, tá É pra você achar que eu vou falar com eles e tal Vou chamar o sol da próxima vez Vou botar aqui sem amassar Sem amassar muito Aí, fechou Muito obrigado É nóis Muito obrigado Pô, aí sim Nas antigas Aí sim Valeu Boa feira aí E aí E aí Não, é, é Tá acontecendo muita coisa Eu faço um suco errado ali no Meet & Greet Por 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 não poder fazer live Com os convidados Mas estamos aí, né Deu tudo certo Já tem história pro Barzinho Game Show Gente Tem uma Tem uma história muito boa Como eu explodir o meu chuveiro Do Airbnb Mas essa eu vou contar Só Só no Barzinho Pra quem for E agora eu tô indo lá Tô indo lá pro Pro stand da Da Tapa Sim, a Tapa tá aí Eu encontrei com ela Inclusive ela fez um Ela tava ouvindo também Acho que ela fechou a live Quando ela viu o Sandoo Barrado Dizendo que não podia live Ainda bem que o Tava ali o nosso querido O Fábio O Fábio Santana Glorioso Fabão Que resolveu a nossa treta Depois tem que pagar uma bebida pra ele Por Garantir a live No ar Meu Deus, é Pra quem queria saber se tava cheio Essa é a situação Aqui eu tô na saída Do Do Tô na saída do pavilhão de PC Que eu falo Mas só eu falo assim E tô indo agora pra parte principal do evento Aqui Mas a gente vai parar logo aqui no Pumelhora Não sei o que que rolou O aplicativo fechou sozinho Eu não sei o que que rolou Nossa Eu queria ter pouco trabalho pra Pra fazer as coisas E acabou Dando mais trabalho Que eu vou ter que juntar todos esses vídeos depois em casa Mas faz parte né Eu tava falando aqui só pra fechar Sobre o Street Fighter 6 Que nós faremos live quando o jogo for sair Ainda tem um bom tempo né O jogo sai só em 2023 Ele é o único jogo da Capcom Aqui na BGS E é o único jogo do stand E no Pumel Que não precisa de mais nada Na real Porque Porra Street Fighter 6 né Pra quem tá Pra quem tá aqui na feira É o que liga Assim É o maior jogo da feira hoje É um dos grandes jogos não lançados E bom Eu acho que a fila A fila demonstra É Né Esse Esse rolê Como tá dando muito problema Eu vou finalizar por aqui E depois vou subir esse vídeo Vou subir esse vídeo pro YouTube Fizemos o Meet & Greet Falei um pouquinho do Street Fighter 6 Mais tarde Se a internet permitir Eu faço um rolê lá na área índia também Ontem a live do Fobia já deu ruim O lado de lá tá bem ruim a internet Aqui ela tá funcionando Lá no outro pavilhão também tá funcionando Aqui ela tá meio zoada Mas enfim A gente vai A gente vai tocando o barco Assim Certo BGS É nóis Continuem acompanhando Eu tô fazendo a transmissão Tudo ao vivo Do jeito que tá dando Que a internet não tá ajudando Talvez Agora eu já me programei pra fazer assim Agora vamos assim até o final Mas Dependendo eu mudo as coisas Pra Pra 2023 Certo Boa noite Bebão água E Avisem a Ana Que ela vai ganhar um presente bom Até mais tarde meus queridos E ó Barzinho Game Show É Sábado Hoje Lá pelas 19h30 A galera já tá indo pra lá Eu devo chegar lá pelas 8h Vejam lá no meu Twitter Tô esperando todo mundo É nóis E eu acho que eu vou fazer todas as lives da BGS No YouTube daqui pra frente Acho que é mais fácil A Twitch não está colaborando Falou Tchau